Uma galinha foi parar nos trilhos do metrô que precisou ser paralisado. Pelo menos cinco funcionários tentaram encurralar a ave para conseguir resgatá-la. Um usou vassouras, o outro usou um casaco e o outro uma sacola grande. Tudo para pegar essa galinha aí, fugitiva! Não se sabe como ela foi parar lá, mas a ave foi resgatada depois de muitas tentativas. Esse caso aconteceu no México. E você, não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.